Croque Croque O sapo deu um salto bem em cima da almofada Pula, 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 faz pirula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz pirula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Croque Croque, Croque Croque Mas que sapinho veio o bicho morro sem parar Croque Croque, Croque Croque Que baita confusão foi me arrumar O sapo pula, pula, só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto e tocou como na fogueira Mamãe caiu na cama e a titia da janela O sapo pula, 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 madeira e cadela Pula, 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 faz pirula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz pirula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Croque Croque, Croque Croque Mas que sapinho veio o bicho morro sem parar Croque Croque, Croque Croque Que baita confusão foi me arrumar Olha só que confusão Meu cachorrinho foi embora A vovó tá grisando Ai! Mas eu gosto do sapinho Tá me piscando Como é lindo! O sapo pula, pula, só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto, tocou, tocou na fogueira Mamãe caiu na cama e a titia da janela O sapo pula, 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 madeira e cadela O sapo pula, 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 faz pirula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula e faz pirula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Croque Croque, Croque Croque Mas que sapinho feio, piste o olho sem parar Croque Croque, Croque Croque Que baita confusão foi me arrumar Croque Croque, Croque Croque Mas que sapinho feio, piste o olho sem parar Croque Croque, Croque Croque Que baita confusão foi me arrumar Croque Croque, Croque Croque Mas quem sabe que vem um bicho com o olho sem parar Croque, 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 croque Que viva os gordos! Viva! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou o peru e caço contigo! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou o peru e caço contigo! Uhul! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou o peru e caço contigo! Chico! Uhul! Uhul! Ye! 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 who! Ye! 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 O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos nos desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos nos desejar Ei peru vem pro mominho Venha a linha comigo Vem sejando marido Eu sou o peru que sou contigo Dona vaca Dona vaca Muito obrigada pelo que você me dá A professora hoje ensinou Que a senhora trabalha sem parar E nos dá o leite E o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Dona vaca Que a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite E a manteiga que coloco no meu pão Também o queijo tão saudável E o iogurte é muito suave Dona vaca A senhora sabe trabalhar Dona vaca Dona vaca Dona vaca Que a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite E o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Dona vaca Dona vaca Dona vaca Que a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite E o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Desdane e vos dá o leite E a manteiga que coloco no meu pão Que o leite E a manteiga que coloco no meu pão Dando vaca Então vamos ao oce de leite E nos dá o 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 leite Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver Seu virginho quer abrir as asinhas safadir E o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu imã Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer No sininho dançará, passarinho passará Alegria de viver Seu piquinho quer abrir as asinhas safadir E o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu imã Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver Seu piquinho quer abrir as asinhas safadir E o rabicho vai mexer O rabicho vai mexer O joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar Todos os passarinhos celebrando Vamos dançar E agora, mais uma vez Passarinho quer dançar Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver Seu piquinho quer abrir as asinhas safadir E o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar Sem parar Sem parar Se depois voar no azul Bruta de norte a sul O seu imã É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Bruta de norte a sul O seu imã É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Bruta de norte a sul O seu imã É dia de festa Se depois voar no azul Se depois voar no azul Bruta de norte a sul Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca É bela O leite dela é cremosa Mas que vaca tocha-mosa Colom, colom Colom, colom Comprei um chocalho pra ela Ficou tão bonitinho nela Ela passeia pela pradeira Matando um mocho que este Brincadeira Tulom, tulom Tulom, tulom Que felizes nós seremos Quando voltes pro meu lado Com teus beijos, os teus beijos Vida minha que ilusão Sim Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca É bela O leite dela é cremosa Mas que vaca tocha-mosa Colom, colom Colom, colom Colom, colom O leite da Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha é magricela e defenada Vida em frente, galinha A vizinha é defenada A galinha é magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota Sem parar A galinha Magricela Bota ovos sem parar A galinha Magricela É magrela de botar A galinha Magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha Magricela Vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha Magricela E bota três E bota cem E bota mil A galinha Magricela Bota ovo E bota banca De mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha magricela e defenada Vira a campota e bota de balinha A vizinha defenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela A galinha magricela Bota ovo sem parar A galinha magricela É magrela de botar A galinha magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha magricela Vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha magricela E bota três, e bota cem, e bota mil A galinha magricela Bota ovo, e bota a banca De mais bela do Brasil O galo prego foi dormir O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu copo em pó O sol não saiu porque não ouviu O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu copo em pó O sol não saiu porque não ouviu Eu conheço outro galo prego E é igual de preguiçoso O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta Pintando pintas pintor Oi mo 있으 privileged O galo prego não pinta Pintando pintura O galo prego não pinta Oi, o galo prego não pinta Oi, o galo prego não pinta Oi, o garoto Eu sou a dona barata Estou um pouco manca, mas não ligo Porque eu gosto muito de dançar Vamos dançar um pouquinho? Vamos! Vamos dançar! A dona barata Comprou um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propunhando os passarinhos Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Você gosta de dançar comigo? Legal, hein? Muito bom! Vamos! Vamos dançar! A dona barata Comprou um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propunhando os passarinhos Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Dona barata, dona barata Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As todas de atrás Tô uma barata, tô uma barata Já não pode caminhar Os olhinhos tentando abraçar Demos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam pra dançar Boa noite, queridos coelhos Aqui vai meu beijo ao ver ele chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos tentando abraçar Demos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam pra dançar Boa noite, queridos coelhos Aqui vai meu beijo ao ver ele chegar O ver ele chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos tentando abraçar Demos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam pra dançar Apoio com suas companheiras Apoio com suas companheiras A pequena aranha subia pela pica A chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou A pequena aranha subia pela pica A chuva chegou e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou E a pequena aranha subia pela pica A chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica A chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou Três porquinhos desobedientes A mamãe disse que não Foram longe de passeio Foram pra loja sem permissão Veio o lobo e comeu Um porquinho, um sapatinho De uma mão de tinha só O rapinho ele tirou E safadinho, rapinho de ratinho No senso caí se secou Como a pulga ventreira Decidiu viajar Preparou sua equimagem E na porta fornear Contra o seu peludinho Apareceu sozinho Esse é o meu transporte Disse a pulga e pulou E assim, sim, sim, viajou, jojou Na orelha do cachorro lenoso A boca da viajeira, quem sabe até onde chegou? E assim, sim, sim, viajou, jojou Na orelha do cachorro lenoso A boca da viajeira, quem sabe até onde chegou? Uma fuga ventreira decidiu viajar Preparou sua equipe e cheguei na porta posterior Um cachorro peludinho apareceu sozinho E assim, sim, sim, viajou, jojou, jojou Na orelha do cachorro lenoso A boca da viajeira, quem sabe até onde chegou? E assim, sim, sim, viajou, jojou Na orelha do cachorro lenoso A boca da viajeira, quem sabe até onde chegou? O papagaio Pepe é intrometido Um pouquinho falador Ele é muito espertinho, sempre entra na roda Quando não tem que falar Sobe a sua cabeça, tem penacho grande Despenteando, andando, vai E lhe deram de presente aquele grande pente Pra se poder pentear Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia! Que delícia! Vamos papar! Vamos papar! Oi, meu Pepe! Oi, meu Pepe! Como é que vai? Como é que vai? Que delícia! Que delícia! Vamos papar! Vamos papar! O papagaio Pepe mora nesse canho Livre e muito tranquila Muitas vezes no seu carro sai pela cidade Vai olhando sem parar Com tanto barulho e é distraído Pela rua se perdeu Mas falando num cantinho com os passarinhos Uma vizinha, um ajô Oi meu Pepe! Oi meu Pepe! Como é que vai? Como é que vai? Que delícia! Que delícia! Vamos papar! Vamos papar! Oi meu Pepe! Oi meu Pepe! Como é que vai? Como é que vai? Que delícia! Que delícia! Vamos papar! Vamos, café! Tinha tudo muita calma Mas um dia o caminhão Explodiu aquela roda Mas que barulho que arrumou E sua porquinha chorou o bezerro Voou o pato, o cão latiu Mugiu a vaca, bateu o cavalo E aquele galo só desmaiou Ouvia oi, 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 oi Porquinha o bezerro O pato, o cachorro A vaca, o cavalo O galo que barulho arrumou E a história se termina E ninguém se esqueceu Como é que foi sucesso? A fazenda de Zenon Na fazenda tem sossego Mas se tem um caminhão Tem que ter muito cuidado Que explode o bumbum Gritou a porquinha, chorou o bezerro Voou o pato, o cão latiu Mugiu a vaca, bateu o cavalo E aquele galo só desmaiou Ouvia oi, 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 oi Porquinha o bezerro O pato, o cachorro A vaca, o cavalo O galo que barulho arrumou Porquinha, o bezerro O pato, o cachorro A vaca, o cavalo O galo que barulho arrumou O meu carro tem bucinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Desincha a rada Meu carrinho que não para Muito menos puzinhando Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz O meu carro tem bucinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Desincha a rada Meu carrinho que não para Muito menos puzinhando Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz Que é o meu carro barulhento 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 Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começam a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começam a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar E o pica-pau louco e uma passarinha Com o risco da gaita começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar E o pica-pau começa a gritar Um pinguim muito bonito, nadando chegou do polo Entrou num galinheiro para não ficar sozinho Ficaram todos olhando as galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro que chegou tão arrumado Ele ficava com uma, andando ia com outra Ficava apaixonada das galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com galo O pinguim era lindo, mas ele era muito frio A vida é assim mesmo, como foi no galinheiro No futuro e só o lindo bem fogoso é o primeiro Lembre-se da lição, pode acontecer Não importa o luxo, muito fogo tem que ter Um pinguim muito bonito, nadando chegou do polo Entrou num galinheiro para não ficar sozinho Ficaram todos olhando as galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro que chegou tão arrumado Ele ficava com uma, andando ia com outra Ficava apaixonada das galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com galo O pinguim era lindo, mas ele era muito frio A vida é assim mesmo, como foi no galinheiro No futuro e só o lindo bem fogoso é o primeiro Lembre-se da lição, pode acontecer Não importa o luxo, muito fogo tem que ter Cuidado com al galo peligro Cuidado com o galo peligroso Bem cedinho de manhã, quando vai sair o sol Todos juntos na fazenda, inventam uma canção Uh, 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 quem canta é a vaca com seu chapéu azul Co, 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 diz a galinha falando alto na varanda do amor E ouvi, os pintinhos amarelos são os que cantam assim Mê, 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 é a ovelha que ouvi, monzela, pula só em pé Quá, 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 os patinhos na lagoa começaram a cantar I, pi, pi, na ponta daquele galho canta um coxinofeliz Pro, 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 diz o sapo todo verde que falava sem parar Oink, 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 oink Um porquinho divertido cantando a mesma canção Quando cai o sol quentinho Todo mundo vai dormir Mas tem alguém que nessa noite Não para de cantar Partoinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Partolinho canta assim Não, Partolinho, essa é uma foca Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Partolinho canta assim Quá, quá, quá Não, Partolinho, esse é um pato Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Partolinho canta assim Não, Partolinho, esse é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Partolinho canta assim Não, Partolinho, esse é um lobo Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Partolinho canta assim Não, Partolinho, esse é um gato Partolinho, esse é um cachorro Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Partolinho canta assim Não, Partolinho, esse é um cachorro Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Partolinho canta assim Muito bem, Partolinho, muito bem Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho para água Eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Ao água, pato, pato, pato Logo temos que jantar Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no galinheiro? Não está Está no limoeiro? Não está Está botando ovos? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no meu balcão? Não está Está no caminhão? Não está Andando com o Zinão? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está com você? Não tá Tô vendo no celeiro? Não tá Está no chiqueiro? Não tá Não tá, não tá, não tá Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha, pantaraça? A pantaraça não está Aqui vai! Meu cavalo, meu pretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários e sem preguiça Leva a gente na escola, leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem um gostinho, a farriguinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu pretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator quando não liga Ele é tão forte, como é que pode? Leva a gente na escola, leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem um gostinho, a farriguinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu pretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele fica velho Se um dia ele fica velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola, leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem um gostinho, a farriguinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Porquinha, porquinha, foi passear Naquela fazenda e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega o patinho e começa a cantar Qua, 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 qua Porquinha, porquinha, foi passear Chega a vaquinha e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Porquinha, porquinha, foi passear Chega uma ovelha e começa a cantar Mê, 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 mê E passear Chega o papaga E ele começa a cantar Farquinha, farquinha Chegou de passear Cansada e deitada E apagou Martim achou um ratinho Embaixo de um botão-tão-tão Que achou Martim-tim-tim Havia um ratu-tutu Mais que caçulululu Mais que caçulululu Era aquele ratu-tú Que achou Martim-tim-tim Embaixo de um botão-tão-tão Mais que ratinho Mais pequenininho Mas que brincalhão-lhão-lhão Era uma tim-tim-tim E escondeu o ratu-tú Dentro de uma meia-iá Dentro de uma meia-iá E escondeu o ratu-tú Que achou Martim-tim-tim Embaixo de um botão-tão-tão Na rádio eu tinha um pinto Na rádio eu tinha um pinto E o pitiu-piu 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 Na rádio eu tinha uma galinha Na rádio eu tinha uma galinha E a galinha só E o pitiu-piu E o pitiu-piu Na rádio tinha um galo O galo coro tocou e galinha cora O pentinho pio Na rádio tinha um peru O peru blu 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 O galo coro tocou e galinha cora O pentinho pio Na rádio tinha uma bomba O peru blu 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 O garo coro tocou e galinha cora O pentinho pio O pentinho pio Na rádio tinha um gato O gato meão e a bomba O peru blu blu O garo coro tocou e galinha cora O pentinho pio Na rádio tinha um cachorro O cachorro1 O peru blu 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 O garo coro tocou e galinha cora Na rádio tinha uma cabra E a cabra neve, o cachorro, o gato, o miau e a pomba E o pio, o glú, o glú, o glú, o gato, o miau e a pomba E o pio, o glú, 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 o gl E a boi moa, e a vaca moa, e o bate-pé, e a cabra amé, e o cachorro ao ar, e o cachorro biau. E a pão da rua, e o piru-gru-gru, e o galo-goro-cocó, e o galinha-có. E o pitiu-piu, e o pitiu-piu, e o pitiu-piu, e o pitiu-piu. Na rádio tinha um trator, na rádio tinha um trator. E o trator, brum, e o trator, brum, e o trator, brum, e o pitiu-o, oh, oh, oh. Suzaninha tem um ratinho, um rato pequenino, que come chocolate, torrone, e bolinha de anis. Dorme perto do radiador, com uma almofada nos pés. E sonha que é um grande campeão, jogando xadrez. Ele gosta de futebol, cinema e teatro, dança, tango e rock'n'roll. E se chegamos, e nota que observamos, sempre canta esta canção. Suzaninha tem um ratinho, um rato pequenino, que come chocolate, torrone, e bolinha de anis. Dorme perto do radiador, com uma almofada nos pés. E sonha que é um grande campeão, jogando xadrez. Ele gosta de futebol, cinema e teatro, dança, tango e rock'n'roll. E se chegamos, e nota que observamos, sempre canta esta canção. Música Ele gosta de futebol, cinema e teatro, dança, tango e rock'n'roll. E se chegamos, e nota que observamos, sempre canta esta canção. Suzaninha tem um ratinho, um rato pequenino, que come chocolate, torrone, e bolinha de anis. Dorme perto do radiador, com uma almofada nos pés. E sonha que é um grande campeão, jogando xadrez. Jogando xadrez. A galinha pintadinha e o galo garejou. A galinha usa a saia e o galo palitou. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. O doutor era um pírio, a enfermeira era um urubu. E a agulha da injeção era a pena do pavão. A galinha pintadinha e o galo garejou. A galinha usa a saia e o galo palitou. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. O doutor era um pírio, a enfermeira era um urubu. E a agulha da injeção era a pena do pavão. O doutor era um pírio, anor a garra da injeção era um urubu. O doutor era um pírio, a morante era um urubu. E a agulha da injeção era um urubu. Obrigado.